Você já parou pra pensar se o estilo de mira do CSGO fosse semelhante ao do COD? Ou então no Valorant, onde todas as armas possuem uma espécie de mira secundária? Onde na teoria o ângulo da arma é diferente e a mira é mais precisa? Já pensou nessa possibilidade? Então, é possível! Tem aqui, tem aqui! Ah, o pai resolve! O pai resolve a situação do time, mano É um pouco difícil, mas é possível E eu consegui jogar um competitivo com essa configuração Primeiro passo é você entrar, obviamente, no CSGO Entra numa sala pra ir testando e colocar os seguintes comandos Todos eu irei deixar na descrição Primeiro de tudo, sv__competitive__inspec0 Só que para ativar esse comando, antes você deve deixar o svx1 Logo, não dá pra você utilizar no matchmaking da Valve Dá pra você brincar com seus amigos, jogar em servidor privado O que também é muito divertido Svx1, competitiveinspec0 Agora os comandos são grandes É mais fácil você copiar da descrição Aliás, ADS, entre aspas, ADS Underline On Esse comando gigantesco, que é a configuração do remoto que você precisa Esse também Pra finalizar, o mais importante é criar a bind pra ativar essa mira Eu gosto de colocar no mouse 2 O problema é que vai impedir de você fazer algumas granadas E dar, tá ligado, aquela facada que mata com o vídeo quando pega nas costas Mas não tem problema É só pela resenha Toca no mouse 2 mesmo Bind, espaço, mouse 2, espaço, ADS Feito isso, só comprar sua arma de preferência Eu acho que a M4 vai muito bem E pronto, botão direito Botão direito, atira Uma das mais legais, na minha opinião, é com a Scout Porque o scope, mano, fica... Cara, fica muito realista, tá ligado? Fica muito realista E como vocês viram no começo do vídeo, quem realmente promete É a Krieg A SG, essa daqui tá chamando Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 137 Pra quem não quer assim, eu me chamo o Ian Hoje, CSGO, com a mira do COD Com a mira do... Mano, sei lá É um vídeo top Pra não falar outra coisa Se você não curte abrir caixas, cara Eu aconselho aí o Insane.gg Sistema de Crash Com o cupom CACHORROM337 Você ganha 100% de bônus Exatamente isso O que você colocar, você dobra Brinca lá no site Link na descrição Cupom CACHORROM337 Pro primeiro depósito Então se você já fez algum outro depósito Use o DOG30 Pra ganhar os 30% de bônus E esse você pode utilizar quantas vezes quiser E não deixe de preencher o formulário Pra usuários do cupom no Insane.gg Valendo M9 Doppler M9 Damasco Steel E Bowie Marble Fade CSGO.net Utiliza o cupom DOG Para ganhar 40% de bônus E nesse mês Sorteio de uma Butterfly Crimson Web De mais de 4 mil reais E mais 4 facas Ainda não reveladas Além de um item especial CSGO.net Link na descrição Vamos lá rapaziada Ó É só pra algumas armas Que funciona A USP é uma que não funciona muito bem Então a USP eu vou jogar normal Comparado as Bang Você ruxa lá Felipão Confia que dá bom Confia que dá bom Confia que dá bom Oi Que foda é que eu tô sem mira mano Mas ok Dá nada Tá beleza Nossa Meu Deus Sem mira é difícil Sem mira é difícil Aí galera Só pra vocês verem como que é o bagulho Tá louco mano Olha isso Confia pai Confia pai A mira é forte A mira é forte bebê É só É o último É o último Boa rapaziada Boa mano Amor Bambou 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 Vai Não funciona Tô bem A gente vai Vem tá calando Vamos avisar isso aqui Matei Eu nem vi o cara Eu matei Mano Peguei Apartamento Eita, Ferri caiu! Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa Vamo ver, Scout Tá frio, né? Bagulho transparente mesmo Gostei, gostei A Scout tá firmeza Ó, a Scout tá firmeza, tá? A Scout tá firmeza A mão tremendo é normal, guys Não tomou É, tá pegando fogo Ferrou Faz apartamento Tem aqui, Felicão Tem aqui Beitei você, Spar Eu acho que eu beitei você O foda é que eu não tô acostumado a estraifar com isso daqui não, guys Tem uma tensão Não tem kit, velho Jogaram... Só uma fichada ainda, que o pai é brabo Deixa eu ver a Famas Os cara falou que o Famas é uma bosta Nossa Senhora Que merda, hein? Hum, é Smoke Vou mostrar uma cal aqui diferenciada, rapaziada Você Molotova, mano E aparece na Molotov Porque ninguém estiver aqui Filha da mãe A pinada foi quente A pinada foi quente Droga de arma, Felipão Confia, tô sem vida Irmão Pega assim Que bagulho feio Que bagulho feio, mano Pelo amor de Deus, velho Cara, vou ficar aqui Nossa Um Pitagode, tá? Banga pra mim, Felipão Confia Ó, quando eu falar já Quando eu falar já, confia Segura Pode bangar Meu Deus Tudo lá, tudo lá cravado De Deco Que noixa Ó, quer um pezinho aqui? Quer um pezinho aqui? Pode, pode Pezinho Opa God Ó, o Highlight Ó, o Highlight Ó, o Highlight Tá vindo Mick, ajuda ele, tá? Ó Tá aí Que noixa Point Blackbrag Filha da mãe Difícil, galera Deixa eu ver algo O nó Ah, peraí, você falar que algo é boa O algo fica no ombro esquerdo aqui, mano O cara tá segurando algo no ombro esquerdo Boa Tem aqui Mentira Bomba tá aqui, guys Mick Mick Deixa eu ver SG Ah, mas SG é zica Nossa, só vou jogar de SG De TR Que isso? Nossa, SG tá perfeito, mano Vai devolver? Vou, vou É God, tá? Valeu, Ryan Valeu, Ryan Valeu, Ryan Pra devolver muito Cara roubar esse G, pai Vamos jogar desse Gzinho Atravessi Já tá assim Que isso? É perfeitinho, mano Ô, vira lá, P... Tem uma flecha, Joke Lá na caverna Tem aqui, tem aqui Ai, tomei 98 Toma de TAP, Bebe Toma de TAP É One Tap, Scream Oi, Rian, faz um teste Oi Mira de Dual Beretas Dual Beretas O que é isso? Quebra o braço para a esquerda É outra? Não Milhou tanto, o cara foi invisível Quer tap, baby? Morri CDT, beleza Acho que a chuva vai matar É isso Não matei, mas é nóis Onde é SG? Eu estou viciado no SG, mano Não, joga em Dual Riders Nossa, Neymar joga muito Ah, aí está tirando Tem um meio Aqui, galera Muito ruim Muito ruim, baby Ct é do pai Pode dizer que ct é do pai Filha da mãe É difícil, é difícil Estou com a minha predileta, mano Esse daqui está muito OP, velho Essa mira está muito forte Bora, bora, bora Essa, mané Eu tomei varado Não sei de quem, mano Que porra é essa, mané? Eu tomei varado Não sei de quem, mano Vamos de acabar Para desse tipo Plantei, plantei Tira a cara Ah, o pai resolve O pai resolve a situação do time, mano É isso, rapaziada Mano, vou dar a minha opinião É assim Não faz muito sentido, tá ligado? É bizarro Estou acostumado com CS Algumas armas São interessantes, né? SG, AK é legal M4 Agora, algumas armas Não fazem nem sentido, cara Juro, não faz sentido nenhum Enfim Vamos juntos Só lembrando Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo Da hora do CSGO, irmão Conteúdo frequente E refinado Esse é o canal perfeito Para você Então se inscreva E ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo Eu já vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal com a show Porque você tem 7 fá Gotta clear my hair real quick Just let it out Yeah, what's life Just a journey full of new lessons I was sitting on a bench Ready for my seconds Put myself in the game I'm a star when I'm playing And I give it all I got Like it's game 7 Yeah, they love you when you want it But hate you when you get it